Na nossa mata tem município, badiputá, e um serve de alimento, outro serve pra curar. Nós vamos fazer o óleo do nosso badiputá, o pessoal que vem de fora, todo mundo quer olhar. Os caminhos nos levam para um lugarejo, no interior da cidade de Itapipoca, no litoral oeste do Ceará. Nos fazem pisar em solo sagrado, abençoado por Tupã e guardado pelos tremebés da Barra do Mundau. A gente está aqui entre as comunidades de prassianos e marinheiros, no litoral oeste do estado. E a partir desse ponto, a placa já anuncia. Nós estamos em território indígena, protegido pela FUNAI. A partir dessa placa, a gente já entra no território dos tremebés da Barra do Mundau. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa comunidade. Somos recebidos pela alegria dos curumins, que nas dunas desenham a paisagem. Nesta terra, marcada pela luta indígena, são guardadas as tradições dos frutos sagrados, murici e badiputá, alimento e cura para este povo. A Adriana Tremembé é uma das lideranças aqui da comunidade. E ela também é responsável pela colheita do badiputá, né? A gente está indo agora para onde você escolhe, né, Adriana? É, a gente está agora indo para as nossas matas, fazer essa colheita desses frutos. E é onde a gente vai se deparar com vários outros frutos. Mas agora a gente vai para o badiputá. E essa colheita é dentro d'água mesmo aqui. A gente está passando por um córrego, né, Adriana? Ela disse que é só um córregozinho. Daqui a pouco tem outro maior. É, esse aqui é só o começo, né? A gente aqui também tem peixe. Aqui também tem jacaré. Tem jacaré também? Tem jacaré. Tem jacaré. Garatilama. Olha aí. Fomos em busca do fruto sagrado. Um caminho em meio a córregos e mata fechada. Uma trilha que nos mostra que o sagrado exige sacrifício, mas premia a coragem. Já é uma tradição, né, repassada de geração para geração. Nossos mais velhos, né, nossos tronco velhos, diziam que seus avós usavam esse óleo para fritar, usavam substituindo a banha de porco, né. Então, na época de escassez, o único óleo que existia era esse, o nosso tradicional, o nosso artesanal, que era o do badiputá, que era um óleo que alimentava e curava. Então, a gente começou a fazer, há quatro anos atrás, a gente fazia bem menos esse óleo. E hoje, a gente está voltando à tradição, fortalecendo essa produção de óleo, né. É que nos cura e nos alimenta. Então, esse é o óleo do nosso badiputá, que tem aqui na nossa mata, no meu bem da barra de Mintaú. Ao cair da noite, o torém é a festa da celebração da colheita. A dança do torém é um ritual exclusivo dos povos tremembefe, e começou na cidade de Tarema, no litoral oeste do estado. Aqui na Barra do Mintaú não é diferente. Eles celebram a natureza, celebram a colheita, e celebram sua luta e resistência pela demarcação de terra. E a natureza, celebram sua luta e resistência pela demarcação de terra. Legenda Adriana Zanotto